Não espere de mim, o que eu não tenho E não espere por mim, o que eu não tenho Palavras doces se transformaram em fel Era mentira que aquilo era o céu Seu comportamento bobo me mostrou a razão Que não podia ser eu o dono do seu coração Então sozinho eu vou Sofrer, seguir outra estrada Lembrando de tudo que eu fiz Não sei se há mais coisa errada Lê tanto, pretendo ser feliz Longe de você Longe de você Não procurar te ver É me assinar Pra nunca mais sofrer Por favor não insista Caminhos diferentes devemos procurar E pode ter certeza que eles não vão se cruzar Então sozinho eu vou Então sozinho eu vou Então sozinho eu vou Então sozinho eu vou Sofrer, seguir outra estrada Lembrando de tudo que eu fiz Não sei se há mais coisa errada Portanto, pretendo ser feliz Longe de você 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 Longe de você